Tudo bem? Hoje é quarta-feira. Eu tive uma noite bem complicada e eu tô até com a cara um pouco inchada. Ontem, quando eu cheguei em casa, meu filho tava numa crise terrível. Um dia antes, ele saiu com a minha mãe, que tá aqui em Curitiba passeando, e a minha mãe encontrou com uma pessoa, com um senhor, que disse ter se criado comigo e com o meu irmão. E, coincidentemente, ele conhece o pai do meu filho. Pra quem não sabe, o pai do meu filho nunca quis saber dele. Me separei grávida e ele nunca quis saber do garoto. E ele tem isso na cabeça dele, ele diz que esse foi o motivo dele ter procurado as drogas. E foi isso também que fez desencadear a doença. E o cara começou a falar muito do pai dele. Tudo bem, ele chegou em casa, pediu pra deitar entre mim e a minha mãe. E quando ele foi pro quarto dele, disse que ele chorou muito. E ontem, ele não tinha aula, ele ficou com a minha mãe em casa, disse que ele chorou demais. Minha filha chegou do trabalho, deu um rivotril pra ele, meia miligrama. E o lanzapina. Quando eu entrei dentro de casa, eu falei, oi, tudo bem? Olha, ele me xingou do que vocês possam imaginar. Ele falou que ele é infeliz por minha causa, que eu sou uma dúltera, que eu sou uma vagabunda, que os homens só querem abusar de mim. Eu não sei o que é sair com alguém faz muito tempo. Aliás, eu tô sozinha há muitos anos. Eu abri mão da minha vida pra ficar cuidando dele. A minha vida é trabalhar e casa. As únicas saídas que eu posso falar que eu dou é ir num teatro, às vezes, com alguma amiga minha. E pronto, mais nada, mais nada. E fico cuidando do meu netinho. Mas ele me falou tanta coisa, ele me falou tanto, ele gritava tanto. Eu tive que ligar pro psiquiatra dele. Ele pediu que eu desse mais 15 miligramas de rivotril pra ele acalmar. E caso ele não melhorasse, era pra chamá-lo. Daí não sei se teria que chamar um SAMU, levar ele pro hospital. Ele não acreditou que eu havia falado com o médico. Eu tive que ligar pro médico e ele conversar com o médico pra daí, então, ele tomar o medicamento. E não quis tomar comigo. Minha mãe é que teve que dar pra ele. Porque ele não queria me olhar na cara. Ele disse que é infeliz demais comigo. Eu chorei muito depois. Até minha mãe, uma hora, chamou a atenção dele. Ela falou, pelo amor de Deus, para. Ele falou, vocês não veem que ela tá me provocando? Minha mãe tá me provocando? Eu não falava absolutamente nada. Pra quem tem esse problema em casa, é muito difícil, né? Porque a felicidade da gente é ver um filho feliz. Eu acho que o propósito de toda mãe é orientar, encaminhar os filhos pra que eles caminhem com as próprias pernas e que eles possam ser felizes. E quando eu olho pro meu e vejo que não é que eu falei, mas a gente acaba, queira ou não, você acaba se sentindo culpada com isso. Mesmo sabendo que é uma doença. Mesmo eu sabendo que passando a crise ele vai ser o meu filho querido, carinhoso, amoroso, educado. Mas você acaba se questionando, sabe? Será que eu não fiz tudo isso? Será que eu não fui errada? Será que ele não é infeliz realmente comigo? E eu falei pra minha mãe, ele não pode nem morar com a senhora porque ela tem 76 anos, mora em São Paulo. Eu tenho um plano Unimed, São Paulo não tem mais Unimed. Falei pra minha mãe, se ele entrar numa crise, o que a senhora vai fazer? Eu aqui com a Tatiana, minha filha, nós temos condições, a gente tem força até pra lidar. A gente já sabe o que fazer numa emergência. Mas não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Tudo isso eu vou contar no meu livro, essas coisas que acontecem. Mas eu quero que vocês reflitam, como eu. A cada crise a gente tem que refletir sobre os erros e acertos, mas quem que não erra na vida? Quem que tá aqui no mundo, passeando, ou apenas se divertindo, ou sem culpa alguma, ou sem erro algum? Não tem, não tem ninguém. Acho que todos nós aqui viemos à Terra pra aprender, pra melhorar. E eu acho que eu tenho aprendido muito com ele, porque é um exercício da paciência, do amor, até do perdão, né? Não tem ele, porque é inconsciente o que ele faz, mas até de mim mesmo, das coisas erradas que talvez eu tenha feito, tenha prejudicado o meu filho, não sei. Mas é isso, mãe, pai, irmã, tá? Um beijo, um bom dia. E aí, Abbi L'E precious. Tchau. Obrigado.